É rapaziada, pode crer. Pega ou passa, ou em inglês, Smash or Pass. Sabe que versão de FNAF? Antes de ter chegado a ver, tipo, de ter reagido também, tipo, do Mario, né? Smash or Pass, só que... Só que versão SMG4, né? Cheguei a ver do Mark Plyer, acho que foi, eu não sei, que iniciou, mas se eu não me engano, mas eu comecei a ver, tipo, comecei a ver, digamos assim, essa brincadeira, digamos assim, na internet, como eu chamo, comecei a ver isso do Mark Plyer, em Pokémon. Eu, tipo assim, eu não sei muito bem as regras, né? Mas pelo que eu entendi, por exemplo, uma brincadeira que eu fazia na escola, tipo, que cita um personagem de um jogo, sério, algo do tipo, aí tem 0 a 10. Vou falar o que eu entendi. 10, significa que você, tipo, não está, demais, assim, que isso não é querer perder o personagem, né? Que isso vai ficar somente na boa. 0, pega! Né? Tipo assim, num outro sentido, será que vocês me entendem? Né? É assim que funciona. Eu acho que seria assim, basicamente, né? Ou também tem, também, é, ou também tem outra coisa que falam também, que tipo, que ou você estaria bêbado também pra pegar o personagem, né? Porque tem aquela coisa toda, mas eu acho que é assim, na minha cabeça funciona, sabe? Isso daí. Acho que se mexe o pé, seria a mesma coisa. Que, tipo, no meu caso, já brinquei disso, só que na verdade é de 0 a 10. Já fiz isso. Mas, enfim, bora ao vídeo. Mano, tá HD, velho. Meu Deus, socorro. O meu vídeo foi pra HD, meu. Ô, man. Beleza. Beleza, barulho aqui. Tá explicado porque o negócio tá travando. Beleza. Eu não consigo rodar em 180p. Triste. E o Fred? Fredão. Passa. Passa. Bonny. Nossa, o cara nem fez a introdução. E aí? O Bonny. Bonny. Passa. Passa. Tica. Passa. Foxy. Ó, ele é o meu animatrônico favorito. Pego. Ah, pegou. Golden Fred. O problema é que esse aí teleporta, né? Teleporta. Esse aí some direto, né? E aí? E aí? Se eu quiser, dá pra pegar. Então, eu passo. E esse cupcake? Passa. Não. Pelo amor de Deus, passo. E esse? Nossa, esqueleto. Tá, o puro osso. Tá, o puro osso. Por Deus, passo. Toy... Toy Fred? Nem um milhão de anos. Passo. Toy Bonny? Passa. Pego. Ah, é bom. Toy Chica? Pego também. Caramba. E esse cupcake? Vai passar. O que? Passo. Ai, nossa. Mango? Passo. Balumbó é um balumbosta? Pelo amor de Deus, nunca na minha vida. Passo. Passo também. É uma sombra, né? Eu não fugiu o nome. Lembrava antes. Só que fugiu o nome. Só que... Ele é bem misterioso, pelo que eu entendi, no Final Fantasy 2. Pelo que eu entendi. Só que... Pelo que eu entendi, se você encontrar com ele, crasso o jogo. Pelo que eu entendi. Eu acho que é isso. É, pelo que eu entendi. Tipo assim, eu nunca tive encontro com esse animatrônico, quando eu joguei no 2. Mas, pelo que eu entendi, ele crasso o jogo. Pelo que eu entendi. Né? Eu não tenho certeza, hein? Não tenho certeza. É pelo que eu entendi. Né? Eu acho que é... Shadow Bonnie? Não sei. Eu não lembro direito o nome. Não sei. Eu não lembro. Não faz tanto sentido. É uma sombra. É uma sombra. Não tem muito o que fazer, né? Verdade. É uma sombra. É uma sombra. Passo. Passa. Papéis de parede? Papéis de parede. Passo. O Fred do... Papéis de parede é Fred 1, só que todo destruído. Do 2? Passo. Ah, não tem cara, né? Não tem cara nenhuma. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Então, eu passo. Tá. Pego. Ah, o Foxy. Pego. É outro que teleporta, né? Outro teleporta. Outro que teleporta. Vou de Fred. Tem muito o que fazer. Passo. Ah, eu lembro... É outra sombra, né? Cara, eu lembro desse personagem. Esse eu lembro o nome. Acho que é Shadow Fred. Se eu não me engano. Se eu não me engano é Shadow Fred. Acho que é assim. Às vezes eu já ouvi falar desse personagem. Ele também é bem misterioso. Né? No Five Nights at Freddy's 2. Pelo que eu entendi. Mas. Eu lembro. É que eu lembro que eu tava no servidor. Daí ele tinha o Muldai, sabe? Pra quem não sabe, o Muldai é... Como eu poderia explicar exatamente? O Muldai é tipo isso. Sabe? Pega e passa. Só que o único que a diferença É que ele é no Discord. Daí tipo... Só que a única diferença É que ele vai roletando o personagem. Né? Eu me viciei com isso. Sendo bem honesto. Eu me viciei em roletar o personagem. Qualquer servidor que tem mudagem Já roleto. Quando você escreve um determinado comando. Né? Por exemplo... É... Deixa eu citar um exemplo. WG, por exemplo. Porque tem o WA, WG, WB. Por exemplo, o B acho que seria pra... Pra qualquer um. Tipo, que seria... Anime e jogo. O WG vai ser os dois. Que seria both. Né? Ou ambos. E G seria de jogo. A seria de anime. O W seria mulher. E... Eu acho que é... Agora me pegou. Acho que H... Eu não lembro qual é o de homem. Eu acho que o... Eu não lembro se é anime. Eu só sei que tipo... Pra geralmente... Pra homem, geralmente é utilizado o H. Geralmente. Né? H.A. Por aí. Né? Eu sei lá. Né? Eu só que você... Escreve esse comando. Daí vai aparecer um personagem. Por exemplo... É... Cai em determinado personagem. Por exemplo... Eu vou citar um exemplo que é raro. Só que cai. Futaba Sakura de Persona 5. Por exemplo. É exemplo bobo. Aí tipo... Você pode selecionar. Ou você pegar o personagem. Né? Ou você pode pegar o personagem. Tipo... Reagir. Por exemplo... Colocar um coraçãozinho. Colocar um joinha. Daí você pega o personagem. Tipo... Aí você... Aí você casa com o personagem. Com o seu personagem. Se não... Escreve o comando outra vez. Aí passa a vez. Tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas. Pra falar no Mundai. Mas esse é o resumo do Mundai. Vamos continuar. É. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não tem... E caiu esse personagem no Mundai. É simplesmente... Por isso que eu lembrei o nome. Caiu esse personagem no Mundai. É. Passo. Passo. Puppet? Eu nunca fui com a cara da Puppet. É. Eu nunca gostei assim. Minus. Eu tenho um pouco de raiva desse bicho no Mii 2. Passo. Passo. Passo também. Passo também. Passo também. Springtrap? Springtrap? Aí a cara do... A cara do... A cara do... A cara do coole. É ruim demais, né? Passo. Passa. É. Aqui a gente vai ter um problema. Que são os fantasmas, né? Não é isso. É. São fantasmas. Passa. Meu Deus. Passo. Ah, é. Não, Passo. Nossa, pelo amor de Deus, Passo. Meu Deus. É, você pelo amor de Deus, Passo também. Ok. Passo, que é a sombra, né? É sombra. Ah, é. Agora é do... Acho que faltou a Phantom Chica. Ela é o Passo também. Verdade. Esse é do Five Nights at Freddy's 4. O Freddy do Five Nights at Freddy's 4. Passo. Parece que é duas abóboras juntas. Parece. Não é a minha praia, não. Passo. Ah, é uma sombra, né? Também. É uma sombra. Eu... Então, Passo. Eu esqueci o nome, mas... É... Mas eu uso um dos animatrônicos favoritos do Five Nights at Freddy's 4. Ele é um dos meus favoritos. Por que que pareça? Além do Foxy. A Mangle não chega a ser. A Mangle. Passo. Nossa, com certeza passo. Passe. Meu Deus. Então, eu não gosto de Puppet. Eu não gosto da Puppet. Mano, eu não gosto tanto da Puppet, assim. Mas essa aí... Qual é? Então. E aí? Essa aí é meio complicado. Ih, rapaz. Essa aí é meio complicado também. Complicado. E principalmente porque ela vem com os tentáculos, né? Vai pra tudo que é canto, tá vendo? Não, eu não sou fã dessas paradas não, Passo. É, o tectáculo é complicado. Será que vocês me entendem? Vai esquentar no inverno. Né? Pego. Olha, aí sim. Olha, só esse bichinho clássico. Vai esquentar também no inverno. Pego. Aí sim. Com certeza. Tá. Circus Baby. Ah, Circus Baby. Eu sei como se saiu. Se eu me engano, é Sitter Location. Se eu me engano. Tá, faz tempo que eu não... Não gosto mesmo. Eu acho que eu não vejo. Tipo, sei lá, com todos que naquem. Passo. Hum. Hum. Né? Pego. Olha, o Fred. Que fugiu o nome agora. É dois em um, né? É. Tem essa também. Mas ele tem uma cabecinha desmiolada, né? De psicopata, Passo. Verdade. Ah, aí se fosse só o bombom? Hum. Cara. Eu passo. Ah, é. É, com certeza. Passa. Não, poderia. Poderia. Criancinhas, né? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Passa, passa, passa. Que é a criança que só é brilhando, né? Passo. Eu sei lá. De novo. Eu olho me lembra criança. Então, passo. Passo. Também me lembra criança. Passo. Passa. Ah, eu já não sei, mas também não passo. E aí? Também não. É porque é o substituto do bombom, né? É, substituto. É, substituta dele. Mas também passo. Passo. Ai, não. Cara, eu nunca entendi esses modelos endoesqueletos do Everton, cara. Eu também não entendi. Eu nunca entendi. Eu acho que eu vou passar o resto da minha vida sem entender. Passo. Passo. Ah, ficou doido? Pego. 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 Caramba. Tô louco. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Olá, e a... É, mudou o design. Um pouco melhor. Mas ela tem essa garra, né? Na mão. Que complica um pouco as ideias, né? É. Passo. Você é uma cabeça de amendoim. Ah, é verdade, velho. Eu ouvi falar como cabeça de amendoim. Esse é clássico. Ah, não. Jelecona. Meu Deus. Jelecona. Mano, eu ouvi falar muito desse meme. Cabeça de amendoim. Podre e passo. Ah, esse friend é bom. Lefty. Lefty? Passa. Não, não. Lefty. Ah, eu cogeria. Mano, Lefty é um dos meus animatrônicos favoritos também. Do FNAF. Falei pra ter mencionado o nome. Nem lembrava do Lefty, sendo bem honesto. Nem lembrava. Mas, tipo assim, o máximo que eu lembrava antes era só, tipo, esse design. Do meio preto com cinza, sabe? Meio meio desse estilo, sabe? No bom sentido. Aí, tipo, eu achei da hora, sabe? Sendo bem honesto. Achei da hora. O design do bicho. Me dê cinco inscritos. Me dê cinco inscritos. Me dê cinco inscritos? Passo. Tá. Rockstar Bonnie. Isso só como referência que eu não lembro, mas eu acho que meio entendi. Sei lá. E aí? Pego. E aí? Rockstar Chica. Pego também. E aí? Esse, com certeza. Pego também. Aê, tamo junto. Ah, é o Chip. Ah, eu não conhecia. Esse eu não conhecia. Funtime Chica. Funtime Chica. Boa. Music Man. Hum, não. Tá. E aí? Passo. Isso aí. Ah, esse aí é o Urso Tijolim, né? Urso Tijolim. Urso Tijolim. Passo. Mr. Ripo? Não, fala muito. Passo. Ah, ah, Mr. Guinness. Pego. Peraí, o quê? Peraí, peraí. Não, fala muito. Passo. Cara, esses bichos aí que estão passando agora, pelo que eu entendi, são do Ultimate Constantine Night. Eu tenho até esse jogo na Steam. Ah, ah, Mr. Guinness. Mr. Guinness. Meu Deus. O Porquim que é uma piada. Pego. Ah, o elefante, líder da trupe. Passo. Isso aí. Security Puppet. Não. Security Puppet. Eu não sou muito fã das Puppet, então passo. Isso aí. Os lixos, verdade. Os lixos, olha. Que aí tá tudo junto, né? Num bagulho só, mas... Passo. Passo. Help! Help! Hum. Só se for pra... Pego pra, tipo... Ficar do lado da cabeceira da cama, aí tudo bem. Olha. Caramba. Quem de cadete? É outro que gosta de contar a história, né? Ele e o Mr. Rico possam dar a mão. Não passo. Ah, não, mano. É uma criança. Para. Criança, sai. Nem conhecia, velho. Meu Deus. Meu Deus. Passa. Passa. Do Silver Eyes lá. Passa. Nossa, velho. Não passo. Isso. Ah, é só um coelhinho de pelúcia aqui. Passa. Um quinte. Passa. Meu Deus. Que que é isso? Comissão. Não. Passa. Que é isso, velho? Ai, meu Deus. Meu Deus. Passa. Ai, Jesus. Passa. Meu Deus. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Passa. Passa. Então, os Nightmare até vai. Esses daí, não. Ah, é. Os Nightmare até que passa. E o Lobão atacado, hein? Nossa, eu nem conhecia. O Lobão atacado. Sei, sei maluco. Mas eu passo também. Telefone. É o telefone. Clássico. É literalmente o telefone. É literal o telefone. Literalmente. Clássico. Meu Deus do céu. Passa. Ah, não. Nossa. Eu lembro desse bicho. Só que eu esqueci o nome. Mas ele é do FNAF de VR, pelo que eu entendi. Ele é do FNAF de VR. Se eu não me engano, é. Mas... Cara, eu lembro que eu até segui a gameplay, velho. Nossa, velho. Ficava de olho lá na gameplay. Meu Deus. Passa. Muito forte. E esse Fred? Pego. Olha. E esse Foxy? Pego também. Não. Passa. 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 Ah, chegou o Security Breach. Não, mas ele é do Security Breach. Esse eu conheço só pouco. Eu... É... E aí? É que ele lembra muito o pai, né? E tem muitos negócios de pai. Verdade. É meio estranho. Papai Fred. Essas paradas todas. É, ele é mais como o Papai Fred. Pego. E aí? Monte Gomeri? Pego. Roxane? Pego. Mano, muita gente considera o Roxane como uma waifu. Ah, é só. Já ouvi muito falar disso. A cara faz esse tipo de meme. Meu Deus. Qual o problema? Puta, tem até um quadro na parede ali dela. Ali na ponta. Tá lá. Ah, acho que eu vi agora da Roxane. Agora que vi. E agora? Steph bosta! Steph bosta! Odeio você! Steph bosta! O cara tem raiva. Endoesqueleto. Passa também. E esse? Tá, é o Rockstar Bonnie. Tá escrito Fuse Gamer, mas quem fez foi o Ender. Hum. Ah, pego. Boa. Ha! Verdade. Tem no jornal, né? Falando do Mr. Ripo. O Mr. Ripo do... Ele substitui um dos finais do Security Breach. Ah, entendi. Eu passo. Meu Deus. Sai daqui. Ah não, você não. Você é nunca da minha vida. Você vai por um passo. Ah, pega! Vai, vai. Vai, com certeza. Você é um ser humano, né? Vai, com certeza. Mas... Vai. Passo. Ah, que sacanagem. Avene. Não. 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 Eu gosto de sofrer. Por que tem uma criança aqui? Sai daqui, passo. Sai daqui, passo. Sai daqui. Sai daqui. Sol. Sei lá. Pego. Sei lá. Pego também. Ué? E ela? Charlotte faz bem mais meu tipo. Ah, não sei lá. Já tá velha aí. Já tá mais adulta, melhor dizendo. Ah, certo. Aí pego. Boa, 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 boa. Jesus. Meu Deus. Jesus. Que isso? Passo. A vida doce. Ah, eu já ouvi falar. Já ouvi falar. Passo. Meu Deus. É um cachorro. Cachorro. Passo. 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 Eleanor. Eleanor. E aí? Pega. E aí, cara? Pega. Meu Deus. Santo Cristo. Passo. O tubarão. Ai, mano. Que ponto a gente chegou. Passo. Que ponto mesmo. Não. Nunca não. Mera verdade. Nunca. O rapaz. Passo também. Isso. Sub-mecanofobia? Pego. Meu Deus. Não. É as bubidotes. Eu nem trouxe o resumo dessas coisas aqui ainda. Mas eu passo muito forte. Que isso? Nossa, pelo amor de Deus. A criança derreter no passo. Passa. Scott Carlton. Eu e o Scott Carlton. O Scott Carlton, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos ver. Passa. Passa. Passou. Vamos pra explicação. Molecada, isso aqui é uma piada do negócio de pegar ou passar. Se você pega, né? Que vai do seu gosto e tudo mais. Ou se você passa, você deixa pra lá, né? O modelo, se você não gosta e tal. É uma piada, é um meme, é um humor, é para rir. É tipo isso. É tipo isso. E a ideia é não justificar direito o mesmo. É tipo isso. Por isso que eu zoo numa boa. Tem coisa que eu falo só por meme. Isso é só apenas um meme. Tipo isso. Não é pra ser sério. É tipo isso. Eu falo só zoando também, cara. Falo só zoando. É muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado por ter assistido. Quem me inspirei nisso aqui foi no Wynel. Que ele fez um também, né? O link do canal dele vai estar na descrição. Eu me inspirei no SVG4 e também... Uma piada também. Que eu faço com os meus amigos também. Eu me inspirei. Muito obrigado, pessoal. Tudo certo. Me despejo de vocês. E até a próxima. Beleza. Beleza. Não, pelo menos, não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu paulo aqui. Peraí, tá indo em outro vídeo. Socorro. Tá indo em outro vídeo. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá like aqui embaixo. Então, falou e fui, rapazes. Até que foi legal, pelo menos.